É porque na monogamia a gente se priva de viver. A gente sente, a gente trai, mesmo que só na nossa cabeça, porque a gente olha para o outro, a gente sente vontade, a gente quer, mas a gente pode não fazer dentro de um relacionamento monogâmico por conta das regras que a gente mesmo criou ali, mas muitas vezes a gente trai, a gente sabe disso. Quem aqui já não foi traído ou conhece alguém que já traiu? Ah, eu conheço. Sabe? É impossível você conhecer alguém que... Então, que levantam a bandeira da monogamia, que imagina trair, imagina um relacionamento aberto, famílias e etc. Exato, então é muito hipócrita, porque a gente mesmo cria regras que a gente não consegue seguir. E para quê? Para se limitar? Para quê? Para não querer viver? Por quê? Exato. Então, nossa, que lindo você se envolveu com outra pessoa, se apaixonou e o sexo foi incrível e o cheiro e não sei o quê. Então, vive. A vida é uma só, gente.